Está começando mais um Diário da Semana, mais uma vez aqui, nós dois, com você aí que tá na sua casa, que a gente não falha. Mas estamos com sono. Mas às vezes falha. Já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal pra gente chegar logo no milhão. Ah tá, deixa eu só falar um negocinho pra vocês entenderem um contexto básico. Estamos hoje aqui com a nossa queridíssima Sara Haas, mais conhecida como Ana Haas, que está aqui como telespectadora nossa ao vivo. Só rindo mesmo. Então se vocês escutarem uma risadinha, algum comentário, um olhar do Cauê pra lá, é pra Ana. É, mas não vai ter risadinha porque a gente não tem graça. Hoje na verdade o Cauê que pegou a notícia, porque eu peguei só três, gente. É o que está tendo pra hoje, tá? Eu peguei umas notícias e eu vou exigir uma coisa aqui pro editor. Eu exijo imagens. Estourei o áudio. É, estouro. Estourei. Então assim, faz aquele esqueminha que eu te falei, que eu te pedi. Se inscreva no canal, já deixa o like se você for muito gente boa. Bora pra notícia, vai. Ó, a gente sabe aquela mulher, Graciane Barbosa, sabe? Aquela lá, quando ela estava na imigração, ela foi pra Londres, né? Aí, tipo, pararam ela na imigração porque acharam que ela estava com um troço entre as pernas. Mas era só o posterior. Era só ela. Era só, tipo, estava escrito que eram seus posteriores. É a bunda? Não sei o que é posterior, gente. Aí é com a... Carol, o que é que você... Sabe o que eu achei mais impressionante nessa notícia? Ela estava acompanhando o Belo numa turnê pela Europa. Eu achei isso muito mais bizarro do que, tipo, pararem ela, entendeu? Mano, da próxima vez, Marimena os seus superiores. Glória Groove. Glória Groove. Vai, segurando. Vai dublar... Aladdin. Ah. Já ia dar essa notícia? Não, já sabia. Ela vai dublar Aladdin e sabe o personagem? O Aladdin. Não, é o Aladdin. Ela vai dublar... Ela vai dublar o Aladdin. Eu achei engraçado, gente. Imagina o Will Smith com a voz da Glória Groove. Não, não é. Tá difícil. Groove o gato. Mas você não sabe que a Glória já dublava antes. A Glória faz vários trabalhos de dublagem faz tempo. Fiquei feliz em saber que ela vai fazer o Aladdin porque significa que não parou. Eu acho legal. Não parou o quê? Não parou de dublar. Ah, tá. É verdade. Como todo mundo sabe, nosso excelentíssimo... Nosso excelentíssimo presidente fez o favor de ir lá e vetar uma propaganda, né? O que já é um absurdo por si só. E aí veio o presidente... Ah, cara, essa notícia me deixou muito triste. Sabe qual é o nome disso, né, gente? O nome disso é... Censura. Censura. O nome disso é censura. Veio o presidente do Banco do Brasil falando que era uma hora de se repensar sobre a questão da diversidade brasileira. Ele disse praticamente que LGBTs e negros não são pessoas normais. Que somos a exceção e que o normal não somos nós. Eu sou negro e assim, não tem nada a ver. Eu sou negro, minha mãe é negra, minha família é negra, minha avó é negra. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Referências. 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 Zero. Eu adotei uma nova postura agora em relação a todas essas merda que estão acontecendo. Eu simplesmente tô assim, sentada, tomando meu drink, assistindo e rezando pro dia que ele cair. Próximo. Galera, vocês conhecem aquela marca de tênis? Marca de tênis famosíssima. Famosíssima. Começa com V. Paga nóis. Se quiser que a gente fale, paga nóis. Ó, não precisa nem pagar. Só me manda dois por mês, gente. Um por mês. Suando. Suando. Sabe, bota todas as pessoas no Instagram, tô com vocês aí no pé. Ó, eu tenho uma tatuagem de Harry Potter e assim, juntou os dois e assim, foda demais. Eu quero muito, vai ser foda, né? E a tatuagem que fica perto do pé. E garoto propaganda, eu prometo que eu vou ser muito bem útil. O Harry Potter não falou nada. Você não mostrava a tatuagem, não. Só porque é uma tatuagem um pouco mal feita. Mas assim, tem uma história e tem um contexto, então. Mas assim, gente, a tatuagem dele é facilmente arrumável. É, é. É que ele não quer mesmo, ele quer deixar cagado. Ah, não, não, não. Isso daí já é muita exposição, eu tô achando. Isso aí, ninguém nem sabia que eu tinha uma tatuagem. Agora todo mundo sabe que eu tenho uma tatuagem que é podre a minha tatuagem. E não é podre a minha tatuagem. Ela só parece que foi feita de canetinha pra uma criança de 5 anos de idade. Mas eu acho que o Cauê não deu a notícia. A notícia é, Harry Potter se uniu com a esta marca maravilhosa. A esta marca se uniu a Warner Bros. E vão lançar isso. Isso. Esse tênis que a Cakes também está animadíssima. Ela tá animadíssima? Nossa senhora, morreu quando lançou. Nossa, gente, sensacional, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E falando nesse universo de Harry Potter, foi dada a data. Foi assim, falaram da data. Desculpa. Que nojo. Do terceiro filme, e a data é 12 de novembro de 2021. Dia 12 de novembro de 2021, vamos ter o terceiro filme da Francriane. Francria. Animais fantásticos e onde habitam, não sabemos o resto. Você gostou? Eu gosto. Fazer o quê? Fazer o quê? É isso que tá tendo, então vou assistindo. Sabe qual foi o problema, eu acho? O problema é a gente ter crescido com Harry Potter. E aí lança esse filme. E aí a gente vem com a expectativa de um Harry Potter e assim... Eu não tinha, mas nunca nada vai superar. Eu tinha a expectativa de ser bom quanto. Mas você começou a assistir Harry Potter com um mano. Não, eu assisti desde... A única coisa, a diferença é que eu não entendia nada. Eu tive que reassistir pra entender o universo, mas eu já assistia desde que não assistia. É, é, é. É um filme que você tem que ver com a expectativa baixa em relação ao Harry Potter. Mas o que eu quero ver, que é spoilers. Cuidado. Dumbledore é gay e ele é a Fer do malvado lá, que é o Johnny Depp. A Fer. É o amor da vida dele, ele era o cara. A Fer. É um clube. Você não sabia disso? Uma balada. Que o Dumbledore é gay. Claro que eu sabia, gente. E o coisinho branclão. O Grindelwald. Isso. Que é o ex dele? Você sabia disso? Não, gente. Todo mundo sabe aí, né, gente. A palha que tá dando uma notícia que não sabe o que nem o que tá falando. É porque os dois compartilhavam do mesmo ideal, que é o quê? O domínio dos bruxos, do povo mágico, em relação aos trouxas. Realmente é que domina mesmo. Bruxos são bem mais legais. Tem que dominar o ser humano mesmo e acabar com todos. Sou serina assim, porra. É isso. Mas aí o Dumbledore desistiu, né? E aí o... E aí mataram a irmã dele. O Grindel Rathnoff ficou puto. O Grindelwald. O Grindelwald. É, ele ficou puto e aí eles ficaram bravinhos. A tradução é parede verde. Parede verde. Grindelwald. E dizem boatos que vão... Vai aparecer o Castelo Bruxo, que todo mundo sabe que é a escola de magia que temos aqui na Amazônia, né? Então vamos ver. O quê? É sério, gente? O que que tá acontecendo? Vocês não sabiam mesmo? Parece que o todo o universo paralelo. O que que ele tá falando? Não faço ideia. Eu tô só quieto. Gente, existe uma escola de magia, várias escolas de magia espalhadas... Na Amazônia. Na Amazônia. Exatamente. Dizem até que a lenda é do Eldorado, que é a escola Castelo Bruxo. Que fica perdida na Amazônia. E as caiporas protegem a... Eu tô falando sério, gente. Mas deixa eu falar. A única coisa... Nossa, que cara... Ah, não. Ah, não, 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 não. Não faz isso que eu vou achar que eu vou te abater, né? Vou achar. Vou ser expulso do Big Brother. Minha carta... Tá com certeza perdida em algum lugar. Uh, Pablo Vittar. Foi longe demais. Foi longe demais. Dessa vez passou dos limites. Longe demais mesmo. Dessa vez passou. Tá maravilhosíssima lá na Inglaterra. Fez uma... É turnê? Foi turnê, não foi? É Inglaterra? É. A revista Gay Times, acho que é Los Angeles, né? Inglaterra. Inglaterra, tem certeza? É, acabei de ler. Acabei de ler. Ah, tá. Saiu na revista Gay Times, é uma revista, uma das mais importantes da LGBT da Inglaterra. Saiu com a capa maravilhosíssima. Nossa, que capa, hein? Essa capa. Falando sério, é muito sensacional ver um artista brasileiro LGBT fazendo um sucesso desse. Representatividade é tudo. E é isso. É só pra enaltecer mesmo, Pablo Vittar. Thanos lançaram agora os Vingadores lá. Vou confessar pra vocês que eu caguei. Assim, juntou tudo. Juntou Batman, juntou Homem-Aranha, juntou Capitão América, juntou o rato lá que faz coisas das galáxias. Juntou tudo. E aí fizeram Os Vingadores, juntou Thor, juntou Mulher Maravilha, Mulher Marvel, juntou tudo. E fizeram Os Vingadores e Thanos ganhava de todo mundo até agora. E assim, foi um auge, né? Assim, o auge real. Arrecadão, mais de 1.2 bilhões de dólares nos primeiros três dias. E foi o único filme que fez isso até agora. Tá pobre. Vai dando a notícia aí que eu vou abrir a porta pro gato porque eu não vi esse vídeo. Que legal, né? A coisa mais legal que eu achei do filme foi que um homem foi espancado em Hong Kong porque ele gritou um spoiler na fila do cinema. Bem feito. Outra menina que ficou com hiperventilação durante o filme e ela teve um ataque cardíaco. Hiperventilação? Não sei, ela ficou passando mal, ficou muito empolgada. Nossa, deve ter ficado muito nervosa. Mas assim, o cara que levou a surra, gente, desculpa, mas você tem que ser muito pau no... Pra você sair de um filme desse e dar spoiler de propor só pra causar. Aí depois você reclama, que apanhou? Mas agora estudante chinesa, tadinha. Não, aí deu dó. Hiperventilação, coitado. Não tinha nem um super-herói pra ajudar ela nessa hora, né? Coitada, coitadinha. Você tem alguma headline, hein? Gente, vocês estavam votando muito e falando várias coisas erradas. O que que é isso? O que que tá acontecendo? É isso, o diário da semana. Gente, então, chai, chai, chai da minha frente. É isso mesmo. Laura Neiva embuxai. Embuxou. Deixa isso, Ed. Gloria Neiva embuxai. E é isso, gente. Ela tá grávida do chai, nosso querido chai. Nosso RBD eterno. RBD não, nosso rebeldinho. Respeita meu RBD. O Cauê, você percebe que ele não dá notícia, ele dá o título. Vai ser muito legal mesmo, a criancinha da barriga da nossa querida chai suada. Chai da minha frente. Chai pra lá, chai pra lá. Chai agora, senão eu vou chamar a polícia. Chai que depois eu pego. Bruna Marquezine. Gente, eu tô... Qual foi o momento que pegaram pra encher o saco dela? O momento que ela ficou bonita, famosa. Nossa, gente. Pra quem não sabe, a Bruna Marquezine, ela desativou os comentários do Instagram, tempo já. Por conta dos haters, que vem um monte de gente falar um monte de besteira pra ela. Com coisa que não tem nada a ver com ela, que acha que tem a ver com ela. Com coisa de Neymar do Doto. Coisa que eu nunca faria, tá? E ela desativou os comentários e aí essa semana ela respondeu, né? Ultimamente ela tá bem, tipo assim, tolerância zero. Um engraçadinho vem, comenta uma merda, ela vai lá e responde. E no Twitter, ela tava falando, respondendo algumas coisas e perguntaram se ela ia, talvez um dia, reativar os comentários do Instagram. E ela falou que não pretende. E aí... Pelo gato. E aí um engraçadinho falou assim, é, pra não ouvir a verdade, né? A Bruna respondeu assim, não, pra não me conectar com a energia negativa dos outros, com ódio gratuito, com limitação e a ignorância de tantos. E com problemas que não são meus, todos nós deveríamos fazer isso. Foi um pisão pleníssima, gostei, tá certíssima. Pra que vai deixar o comentário ativado se vem um bando de gente que não tem o que fazer, que não cuida da própria vida, encheu o saco da menina? Mas sabe o que eu acho, sinceramente, com certeza ela tinha muito mais comentário feliz dos amigos dela. Assim, mais comentários enaltecendo a Bruna. E aí ela vai se apegar a esses comentários? Não, eu entendo... Exclui esses, sabe? Não, eu entendo que você... Não, é outra proporção também. Quantos seguidores ela tem? Milhões? É uma coisa que não dá pra controlar. E outra coisa, falou o cara que vê um comentário, um hate aqui no comentário do Diário da Semana, e fica em choque a semana inteira me ligando, desesperado. Autoestima baixa. É, mas se eu não faço isso, a Paula não vê o comentário? Agora imagina pra uma atriz global, às vezes, cara, se não faz bem pra saúde mental dela, tem que fazer isso mesmo. Tem mais é que fazer isso mesmo. É verdade, Bruna, tô contigo, pode desbloquear os comentários, porque eu vou comentar, você é linda. Ah lá, mas ela ativou os comentários, gente. Tá ativado tudo aqui, que notícia é essa? 22 de abril. Não, gente, aqui, tudo com comentário. Tá com comentário? Então eu não sei do que eu tô falando. Gente, é isso mesmo, vamos falar a nossa última notícia, a notícia mais importante de todas, porque assim, até terminar, vai ter, e se não gostou, Dracarys em você, Dracarys, entendeu? É Game of Thrones. É isso, gente, terceiro episódio. Que coisa linda. Todo mundo tá achando o episódio escuro. Escuro? Escuro, porque é uma batalha de Winterfell. É, acontece de madrugada, né? A iluminação se dá por, tipo, o fogo dos dragões, ou o fogo da minha linda, da Melissandre. Eu achei que ele ia falar fogo na minha língua. E assim, a gente quebrou vários recordes, né? Tendo topics no Twitter, ia estar até agora. Mais de 7,8 bilhões de tweets ao vivo, ao mesmo tempo, foi um recorde quebrado. O que que é a Arya? Se alguém tinha que fazer isso, tinha que ser ela, porque ela era a mais surparada, ela era a mais foda mesmo, e é isso, entendeu? O Jon não é mais nada. O episódio pode ter sido escuro, mas eu achei maravilhoso o escuro daquele jeito, eu amei. Viva a Arya, viva Rei da Noite, viva Inês Brasil. E é isso! Agora vamos aos comentários do último diário da semana que vocês fizeram aqui. O Gary Marru. Gary Marru. Cara, pelo amor de Deus, fala onde tu comprou essa blusa, eu amei. A blusa do Cauê fez sucesso, a blusa fez sucesso. Ah, meu moletomzinho fez sucesso. É, não vou falar. Não vai falar? Ah, a gente não quer falar porque todo mundo vai aparecer com a blusa igual, sabe? Cauê é aquariana, é gente ruim, então ele vai ter se usar até com a própria roupa. É, aquariana não tem isso, você só falou errado a coisa do signo mesmo. É, não sei nada de signo. Eu vou falar então pra vocês onde eu comprei, eu comprei essa blusa na... Luiz Felipe Rei Souza, a dicção é forte nesses vídeos. Não, o problema de dicção é pesadíssimo, gente. É porque, assim, eu não sei dizer se a minha cabeça é mais rápida ou mais lenta do que a minha própria fala. E eu pego por osmose também. Eu acho que eu falo mais rápido do que a minha própria mente. Mas eu já desisti, gente. Vocês entendem o que eu falo? Tá tudo certo. Janaína Mara. Mara, 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 Mara. Eita, Janaína. Presidente dos Estados Unidos gay, o mundo é nosso. É, seria muito sensacional. E assim, antes que alguém fale, ai, vocês gays são ditadura gay, quer que todo mundo seja gay. Não é que a gente quer que todo mundo seja gay. Mas é muito legal se um cara gay fosse presidente dos Estados Unidos. Tipo, representatividade, coisa que eu já falei aqui nesse vídeo. Você pode ser um cara, você pode ser gay e você vai poder ser um presidente dos Estados Unidos se você quiser. Então é isso. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho pra você receber as notificações. E aqui tá as nossas redes sociais. Convidada, quer vir dar um oi pra câmera? É, vem. É, vem. Sara Haas, nossa espectadora de hoje ao vivo. Só o oi mesmo, só pra rir no fundo. Gente, o que vocês acharam da minha meia com essa jaqueta? Será que eu tô combinando? Não, mas a meia é legal a jaqueta também. É isso, gente. Um beijo e até o próximo diário.